Eu quero cá, eu quero cá Eu quero cá, 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 cá Ganhei um cá, ganhei um cá Ganhei um cá, 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 cá Cheguei no cá, cheguei no cá Cheguei no cá, 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 cá Me fizeram uma surpresa Ó meu Deus, que calor Vou mostrar para você Roda a vinheta diretor Gente, fui pega de surpresa Mas eu ralei e eu mereço Porque foram madrugadas Perdendo, ganhando, perdendo, ganhando E cheguei no meu primeiro carro E eu estou muito feliz com isso Porque eu não esperava e aconteceu Tem bolo, tem o meu carro, tem tudo bonito E eu quero agradecer você que se inscreveu no meu canal Que curtiu, continua compartilhando Dá um like, um joinha e compartilha com a vizinha Ai meu Deus Então é isso aí, a musiquinha que fiz, compus E eu quero desejar para você esse bolo Para você que se inscreveu em mim Esse carro aqui não é só meu, é seu também Porque você fez com que eu ganhasse ele Beijo Pai querido, em nome do Senhor Jesus Aqui nesse dia, nessa data Estamos, ó Deus, comemorando Um carro que a tua filha conseguiu Ó Pai querido, no Youtube Nós queremos abençoá-la Dizer que, muito obrigado Senhor Estamos gratos a ti Por esse momento tão precioso Tão precioso para a tua serva Nós louvamos a Deus E que o Senhor continue Ajudando ela A vencer mais essa etapa Das horas Ó Deus também Ó Pai querido Do segundo carro Em nome de Jesus É que nós pedimos Amém Senhor, é todo teu Amém Eu quero agradecer Primeiramente a Deus Meus agradecimentos finais Primeiramente a Deus Depois eu quero agradecer Pela minha vida Né? E agradecer As pessoas que estão me ajudando Meu esposo Que é o diretor Né? Saulo Vlogs Meu filho Marinete Minha figurinista Artista plástica E todos vocês Amigos Youtubers Que me fizeram chegar Até aqui E é o Youtube Né? Por mandar pra mim O carro Agradeço